Me dá imagens, por favor, perseguição em São Paulo, que acaba com um suspeito morto na Zona Sul, Sacomã. De acordo com as investigações, olha aí, o carro branco constava, como no sistema, como roubado. Os policiais começaram a perseguição. Motoristas acabam perdendo o controle, eles pararam aqui. Segundo as informações, tem um muro e eles acabaram batendo nesse muro. Tentaram fugir, um deles estava armado. Tentou atirar contra os policiais e acabou baleado. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. Helicóptero Águia foi acionado. Vários agentes também chegaram para dar suporte à ROCAM. Nós tivemos também outras viaturas que chegaram lá, outros dois ocupantes do carro branco conseguiram fugir. A região ficou tomada por policiais que ainda continuam as buscas por esses dois criminosos. Eles bateram, agora entendi, eles bateram no muro antes, mas pararam o carro nesse ponto aí. Aos policiais a pé, aí com outras viaturas também, olha lá o carro. O helicóptero Águia que foi acionado e começou a fazer as buscas também. As viaturas na região, os policiais tomaram essa região do Sacomã, Zona Sul de São Paulo, nessa perseguição a esse carro roubado. A viatura estava fazendo patrulhamento normal quando o policial coloca no painel do veículo alguns números que são as placas dos carros que constam ali como roubados ou furtados que tem a informação do cupom. E eles vão batendo com as placas que vão encontrando. Encontraram esse carro branco, tinha placa, constava no sistema como roubado. Os policiais foram atrás. Um dos suspeitos foi levado para o hospital. Depois de uma troca de tiros, tentou atirar contra os policiais. A policial saiu do veículo, você viu lá com o fuzil. Policiamento já com o fuzil da viatura. A policial saiu com o fuzil, foi atrás dos criminosos, um deles armado. Aí, novamente, nós vamos ver a imagem. Quero que o senhor e a senhora acompanhem comigo. O carro vem, para, ele abre a porta, sai. A policial já sai antes do carro parar, ó, com o fuzil. Ela está com o fuzil e vai, o policial está com o fuzil ali e vai atrás dos criminosos. O outro policial sai. A viatura começa a descer ali. Ele volta para frear, porque na hora em que eles saem para buscar os criminosos, o importante é prender o criminoso. E tinham, pelo menos, três no veículo, dois conseguiram fugir.